Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da rubrica Fotografia Virtual Histórias e Dicas. Este é o quinto programa, estou muito contente por continuar a conseguir realizar esta rubrica e cada vez mais, à medida que vou fazendo este programa, tenho ficado cada vez mais entusiasmado e com vontade de continuar cada vez mais. Desta vez convidei um fotógrafo picaroto. Ele chama-se Hélder Gonçalves, é escriturário na Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico, desde 2004, tem 39 anos e considera-se um fotógrafo amador. Antes de passar a palavra a ele, eu vou passar aqui um pequeno vídeo que ele construiu, que eu acho que está muito interessante, para vocês verem o que ele consegue fazer da fotografia. E aí Ele chama-se Hélder Gonçalves, é escriturário na Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico, E aí Ele chama-se Hélder Gonçalves, é escriturário na Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico, God, 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 God Antes de mais, deixa-me agradecer-te pelo teu convite E aceitei com todo gosto, claro E obrigado também pela tua disponibilidade Para conversarmos um pouco Eu é que fico muito satisfeito Por teres aceitado Apesar de teres ficado meio Aqui meio preocupado Porque não gostas muito de falar Um pouco Mas tranquilo O que interessa é que a gente consiga partilhar aqui um bocadinho E mostrar também o trabalho que tu fazes Que eu acho que é fantástico Nós nunca tivemos pessoalmente Nunca convivemos Apesar de eu ter estado no pico Entre 2003 e 2006 Como já falámos aqui Off Não me recordo de ti Mas também isso não é muito importante Porque eu acho que A ideia aqui é nós Partilharmos um bocadinho de cada um de nós E numa próxima oportunidade Pessoalmente conversarmos Vai ser um prazer Claro que sim Eu aprecio muito as tuas fotos Não sei como é que surgiu Aqui esta nossa ligação em termos de Facebook Não me recordo Talvez pelo um dos sites que tu geres O Açores Clique, certo? Talvez por aí Sim, possivelmente Possivelmente Eu também não me recordo Mas aos poucos As pessoas que estão ligadas De uma maneira ou de outra A fotografia Acho que vão Vão ganhando uma ligação entre si Nem seja virtual É isso mesmo É essa a ideia Ok, olha Começando um bocadinho por ti Conta-me Como é que tiveste o teu primeiro contacto Com a fotografia? Ora bem Primeiro contacto com a fotografia Isto foi em 1998 Eu tinha 17 anos E na altura Acabou por surgir uma oportunidade De ir trabalhar para uma loja de fotografia O local Portanto A perguntar-me se eu estava interessado Ia começar por ser apenas um trabalho de verão Mas acabou por durar dois anos Mas quando comecei a trabalhar na loja O objetivo era trabalhar na oficina De fazer molduras O primeiro contacto com a fotografia Surgiu num dia em que era necessário alguém para realizar uma sessão de estúdio Mas estava toda a gente ocupada E então pediram-me para ir E eu não sabia muito bem o que é que ia fazer Ou o que é que ia Mas ainda assim pensei Ok, tenho que dar o meu melhor A tentar fazer o melhor que sei E correu bem Correu bem Portanto As pessoas ficaram satisfeitas Os patrões ficaram satisfeitos E a partir daí Acabei por ir fazendo Um pouco de estúdio Para além de continuar a fazer a minha tarefa normal Que era fazer molduras Mas o primeiro contacto Mas o primeiro contacto Por assim dizer Foi ainda no mundo do analógico Portanto Lembras-te Que máquina usaste? Como é que fizeste? Lembras-te? Se eu não estou em erro Se eu não estou em erro Se eu não estou em erro A máquina que nós tínhamos lá Também fazia-se muito as fotografias de tipo passe Eu acho que era uma Nikon F2 Se não estou em erro Mas depois Era necessário eu sair da loja Para fazer algum tipo de fotografias Ou Algum edifício Ou algum outro motivo E lembro-me do dia em que O meu patrão na altura Me colocou Uma Nikon F5 Ao pescoço Para ir E eu fiquei horrorizado Porque Calculava O valor que tinha ao pescoço E eu tinha só Pai, 17 anos Eras um miúdo, não é? Claro Era um miúdo Era um miúdo Mas pronto, lá fui E fiz E correu bem Mas Mas sim Era um mundo muito interessante Um mundo analógico E depois Como é que foste evoluindo aí Na fotografia? Como é que foi a tua evolução aí Desde esse primeiro registro O que é que depois continuaste a fazer? Bem Depois desse primeiro contato Com fotografia E depois de ter Ao fim de dois anos Acabei por sair Lá da loja A fotografia ficou simplesmente parada Para mim Eu simplesmente não pratiquei Fotografia Durante vários anos Durante vários anos Depois Eu lembro-me de ter comprado Uma daquelas máquinas compactas Já digitais Uma Sony Salvo eu E fazendo uma brincadeira Cá e lá Mas claro que Apenas em tom de brincadeira E depois Salvo erro Em 2012 Numa ida a Lisboa Entrei Numa loja De equipamento informático E de equipamento de fotografia E olhei para a prateleira E olhei para a prateleira Das máquinas fotográficas E por impulso Dizia Vou levar uma máquina E o que é que compraste? Que máquina compraste na altura? Olha, na altura Comprei-me uma Nikon D5100 O preço era atrativo Não era uma full frame Nem tampouco Estava sequer habituado Ou preparado Para utilizar Uma APS-C Portanto Mas sim Foi uma máquina Com duas lentes de kit Básicas E sim Fiz umas fotografiazinhas Com essa máquina Mas o que fez? Entretanto Acabei por perder a máquina Portanto A variou Por assim dizer Sério? Não a perdi A variei Pronto Mas Daí a um ano Salvo erro Isto para ir em 2016 Já Em 2016 Acabei por comprar outra Portanto Dentro da mesma linha Uma Nikon D5300 Que é a que usas agora Neste momento? É a única máquina Que eu tenho Só tenho uma máquina E uma lente É o que eu uso Não uso Absolutamente mais nada Qual é a lente que tens? Eu tenho a lente Que veio no kit Que é uma 18-140 Que Para mim faz Quase Tudo o que eu preciso Quase Ainda não chega a todos os pontos Nem chegará Mas basicamente foi assim E com esta máquina Que tenho agora Acabei por ir explorando um pouco mais A fotografia E experimentando outras coisas 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 que se calhar já tinha pensado Mas nunca tinha Nunca tinha tido disponibilidade Para efetivamente Tentá-las em campo Mas assim Fui evoluindo aos poucos Vendo muitos tutoriais Porque formação em fotografia É zero E nem tão pouco Faz-me um pouco de impressão Dizer Ah, eu sou fotógrafo Fico um pouco desconfortável A dizer isso Porque O fotógrafo Pelo menos para mim Acaba por ser aquele Que realmente tem os conhecimentos Essenciais E fez a sua formação Como deve de ser Mas tu dominas As componentes da luz Trabalhas Com o Photoshop Com o Lightroom Portanto, tens uma noção Mínima Sim, sim, sim Daquilo que fazes E eu vejo que Dentro dos teus trabalhos Não é? Já percebi que tu te consideras Um autodidata E que gostas também De fantasiar A fotografia, não é? Eu percebi Pelas composições Que tu fazes É esse o teu registro? Fantasiar a fotografia Digamos assim O que é que sentes Em que é que te baseias O que é que vais sentindo Para trabalhar a fotografia Dessa forma? Bem É assim Eu gosto de fantasiar Com fotografia Especialmente Pensar em temas Que fujam um pouco Ao normal À realidade Vá Porque algumas das fotografias Que eu faço Não têm nada a ver Com a realidade Podem retratar uma coisa Ou outra Mas eu gosto de fantasiar Um pouco À volta disso Quer seja na edição Quer seja na Na elaboração De acessórios Muita cola quente Muitos acessórios Muito Faz-se muita Procaria A fazer acessórios E depois também Não só com isso Nem só com a edição Mas também com Alguns acessórios Que eventualmente Vou descobrindo E vou experimentando E que resultam Na fotografia Ou realizar a própria fotografia Portanto Especialmente nestes temas Que eu gosto Gosto de fugir Um pouco À realidade Obviamente Por exemplo Em fotografia de paisagem Tento respeitar Aquilo que Os olhos veem Às vezes Obviamente Os olhos veem Menos do que aquilo Que a edição final Acaba por apresentar Mas no que toca A retrato Sempre que posso Sim E porque não Vamos fantasiar um pouco Basicamente isto Tu fantasias Só as tuas fotos Estas brincadeiras Que tu fazes Digamos assim Essa composição Ou também Tens feito alguns Alguns trabalhos De sessões de fotografia Alguns eventos Batizados Casamentos Trabalhas também A esse nível Ou Ou é só mais Autorecriação Digamos assim Não Também faço Também faço Pelo menos Estava a fazer Sim Tirando esta crise Aqui não é Sim Batizados Comunhões Casamentos também Não só A fotografar E depois Fantasias Essas fotos Do batizado Do casamento Por exemplo Gostas Gostas de fantasiar isso Essas fotografias Não Porque Eu acho Que os temas São demasiado Sérios E depois Não é uma coisa Que eu decida Fazer Portanto São as pessoas Que me pedem E depois Aquilo São São registros Que as pessoas Vão levar Para a sua vida Obviamente Se alguém Me disser Olha Eu gosto Daquela fotografia Podes fantasiá-la Aí é diferente Agora Esse tipo De registros Que tem a ver Com acontecimentos Únicos Batizados Comunhões Casamentos O casamento Em si Ainda dá Para Algumas Algumas fotografias Ainda dá Para fantasiar Um bocadilho Mas algo assim Ligeiro E que Não desrespeite Ou que não distorça O tema Principal Porque são Acontecimentos Únicos E que as pessoas Querem levar Para a sua vida E Pronto São coisas Quase intocáveis Nós registramos Um momento E só se a pessoa Fizer muita A questão De De querer Alterar Uma fotografia De brincar Com ela É isso Pronto Se há-la pedir Obviamente que sim Mas de resto Tento respeitar Sempre Esses temas Eu acho Interessante Quando eu faço Uma sessão De Não sei se Me estás a ouvir Sim, sim, sim Estou Quando eu faço Uma sessão De fotografia Ou algum batizado Ou casamento Em muitas Versões Das fotos Que eu remeto Depois para as pessoas Normalmente eu faço Não em todas Mas em algumas Gosto de Eu sou muito adepto Do preto e branco Eu adoro O preto e branco Mas além do preto e branco Ou da cor Daquela mesma foto Também gosto De usar um ou outro Filtro E enviar à pessoa Mesmo sem ela Me pedir E digamos Que às vezes Tem fotografias Que vão com Dois ou três Registros Diferentes Duas ou três Formas diferentes De edição É óbvio Que eu sei Que é ao meu gosto E tento também Ir ao encontro Daquilo que eu acho Que as pessoas Irão-me gostar Portanto Quando eu te perguntei A fantasia Era mais um bocadinho Neste sentido De Se por tua iniciativa Tomava Fazias algo deste género Ou não Tomavas como base Ok É preto e branco Ou é só a cor E remeto desta forma E então Como disseste há bocado Se a pessoa Realmente me desafiar Para eu fazer Uma fantasia Na fotografia Eu o farei Era nesse sentido É assim Já aconteceu Algumas vezes De ter Alguma fotografia Portanto As fotografias a cores E que eu acho Que ficam igualmente Interessantes A preto e branco E Como estavas a dizer Ok Acabo por enviar Essas duas versões Só assim De resto Fantasiar Fazer mais alguma versão Normalmente não O que eu faço Por exemplo Num casamento Eu tiro aquelas fotografias Que considero As fotografias normais Que um casamento Deve ter Dentro da capacidade Da lente Que eu uso Claro Também acabo Por fazer esses trabalhos Com outros dois colegas E depois tiro sempre Algumas ocasiões Em que Faço Quatro Cinco Seis fotografias Distintas Das outras todas Em que Acabo por Puxar um pouco Para os noivos E fazer com que eles Fiquem extremamente Fartos de mim Para repetir Algum movimento Pronto Para ensinar Um pouco Alguma coisa E nessas fotografias Dois Se calhar Uma edição Um pouco Diferente Para elas Já por si Só ficarem De uma maneira Minimamente Sóbria Fantasiadas Mas sim Os noivos Ficam muitas vezes Fartos de mim Isso é Eu acho que isso é Bom sinal É sinal que também Estás atento E que gostas De o que estás a fazer Eu acho que isso é Isso é importante Deixa-me fazer aqui Outra pergunta Que acho que é É pertinente A meu ver Tu que brincas Tanto com as fotografias Que fantasias Tantas fotografias Dentro desta composição Dentro daquilo Que tu gostas de fazer Não Que eu tenho conhecimento Nunca fizeste uma exposição Ou algum livro Com Com o teu material Certo? Não Que eu tenha Que eu tenha Decidido Fazer Ou pensado nisso Não Nunca fiz Não ponderas Não ponderas Mostrar Esse teu trabalho Essa tua criatividade Porque tu enviaste-me Algumas fotos E tu já vais falar Um bocadinho sobre elas Que eu agradecia Que o fizesses Mas Eu acredito Que tenhas Mais material contigo E que se for Igualmente tão interessante Como este Porque não Uma exposição Um livro Algo do género Sim, sim, sim Eu por acaso Pelo menos o ano passado Eu penso que comecei O ano passado A realizar Umas fotos Aliás Eu enviaste Duas delas Assim Uma abordagem Um pouco mais Sagrada Se pode dizer assim De uma forma Um pouco estranha Da coisa E eu Eu prestei especial Atenção a isso E gostei de fazer As fotografias E felizmente Tive A colaboração De algumas pessoas Que tiraram Do seu tempo Para Para estarem Em frente À câmara E Perdi várias horas Com essas fotografias E essas Sim Essas Eu tinha pensado Realmente Em Futuramente Quem sabe Dispor Fazer uma exposição Por mais pequena E simples que fosse Sim Claro que sim Tirando isso Nunca tive Nunca tive o meu trabalho Exposto Por minha decisão Houve alguma outra Ocasião Que tive uma outra Fotografia Exposta Ou numa loja De turismo Pronto Mas apenas isso Apenas isso Alguns artigos Às vezes saem Em revistas Também de vez em quando Faço alguns Trabalhos fotográficos Com o Terry Costa Com outros colegas Meus Mas exposição Exposição Ainda não O Terry foi Dinamizar A Ilha do Pico Não é? Sim Sim Ele veio Dinamizar A Ilha do Pico Nas artes Desde fotografia Dança Música Muito bom mesmo Muito interessante mesmo É uma mais-valia Para a ilha Sim Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma E eu conheço a ilha Tão bem Não é? Quer dizer Três anos Permite-me dizer Que conheço a ilha Tão bem Acho eu Mas vale o que vale E acho que a ilha É fantástica E essa dinâmica aí E a Sara Também foi para aí Não é? Pronto O que vai Ajudar um bocadinho Também já tive O privilégio De trabalhar um pouco Com ela Ouvi que fizeste Uns registros dela Também muito 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 Gires Muito interessantes Pronto Ela pediu-me também Para colaborar com ela E obviamente Que eu colaborei com ela Gosto imenso dela E claro Por mim Fiquei contente De poder contribuir Para algo Que também fazia parte De um sonho dela E fiquei contente De ela me ter convidado Sabes que nós estamos aqui Com ligeiras quebras No vídeo Às vezes Não estás bem Sintonizado o som Com a imagem Mas pronto Consegues me ouvir Perfeitamente Certo? Sim Conheço-te na perfeição Ok Desses momentos De fotografia Que tens feito Dentro dos teus registros Tens assim Algum momento Que tenha sido Mais caricato Em alguma sessão Ou algum evento Ou alguma saída Assim Que dê para rir Digamos assim Para rir Algum momento Que dê para rir Assim momentos Para rir Acho Acho que não É pá Já tive Outras situações Em que Algumas apanharam Um bocado de surpresa Que não estava nada À espera Mas Sei lá Olha Já me aconteceu A fazer A estar 20 minutos A fotografar Eu Doente E a minha amiga Doente Ou seja Estava tudo doente A fotografar E a ser fotografado Mas Mas correu bem É pá Sei lá Já tive Olha Já tive uns convites Interessantes Para fotografar Posso dar Posso dar um exemplo Por exemplo Uma escritora Susana Júdice Que também já Já participou No Aqui no Fringe E ela Pronto Escreveu Um livro E pediu-me Para Para fazer Algumas fotografias Com Pronto Baseado Em alguns pontos Chave Da história Para também Poder caracterizar Um pouco As fotografias E a primeira coisa Que eu lhe disse Foi Ok Eu tenho todo o gosto Em colaborar contigo Mas Tu tens consciência Tens fotógrafos De excelência Especialmente E no continente E ela disse-me Sim, eu sei Mas eu quero É as tuas fotografias E pronto Fiquei Fiquei muito satisfeito Acabei por servir De cobeia Numa delas Em que Ela acabou Por me perguntar Se eu me importava De utilizar Essa fotografia Que eu acho Que tu também tens Sim, eu me enviaste Se podia utilizar Essa fotografia Como um elemento Da capa do livro E Enfim Eu perdi o pio Durante alguns segundos Mas disse Claro que sim É ótimo, não é? É muito bom Sim Sim É É É É É É É É Se calhar Pronto Do ponto de vista exterior Eu não tenho Esse ponto de vista exterior As outras pessoas É que tenho Portanto É sempre Reconfortante Quando Às vezes as pessoas Quase que acreditam mais Naquilo que tu fazes Do que tu próprio Permite-me Permite-me dizer-te Que Tens que inverter Esse teu pensamento Porque Tu tens que gostar Daquilo que fazes Eu acredito Que tu gostas Daquilo que fazes E da composição Que tu fazes E da tua fantasia E Depois É assim É difícil Agradar a gregos E a troianos Como se costuma dizer É o que tu sentes É o que tu vês É o teu olho Digamos assim É a tua forma De ver a vida É a tua A fotografia É a tua forma De pensar a fotografia E eu aprecio-a bastante E acho que fazes Um Acho que fazes Um excelente trabalho Eu ia-te convidar Agora Para tu falares Aqui um bocadinho Sobre as tuas fotos E Falares um bocadinho Como é que construíste Como é que fizeste Cada uma delas Não precisas ir A exaustão De De pormenor Porque eu sei que Algumas delas Te deram Muito trabalho Horas Não é? Horas Sim Mas pelo menos O que tu achares Que é essencial De cada uma Começamos aqui Com esta Com esta moça Ora bem Esta Esta fotografia Isto Portanto A loja de fotografia Onde eu trabalhei Agora pertence A filha Do antigo dono E então Ela Pelo Natal Pediu-me Se eu podia realizar Pelo menos Três fotografias Em que O tema Se aproximasse Ou fosse relacionado Com o Natal De alguma forma Mas Ao meu estilo Mas ao meu estilo E claro Que eu aceitei E fiz o melhor Que pude Esta moça Eu já tinha Pensado nela Porque Eu gosto Sempre Antes de fazer A fotografia Eu gosto De Dentro das pessoas Que eu conheço De pensar Em quem é que vai Encaixar bem Na fotografia Traços De rosto Portanto Quem é que vai Encaixar bem Na fotografia E Que tipo de acessórios É que tenho que Usar Ou seja Eu gosto De tentar Visualizar o produto Final Antes de começar A trabalhar nele Aqui Esta Esta fotografia Faz parte De uma sessão Relativamente pequena Que eu fiz com ela Na garagem Cade-casa Com muito pouco material Aquele acessório Da cabeça Foi o Trabalho manual Que eu tive que fazer Na noite anterior Acaba por Eu tive que Completar ali Com uma pequena parte Em pós-produção Mas depois Também Tudo o resto Também tive ajuda Na maquilhagem Por uma amiga Tânia Cunha E E o resto Eu já tinha E então Eu se não estou em erro Acabei por fazer Cerca de 20 disparos Talvez Isto durou Cerca de Meia hora Cerca de meia hora E Esta fotografia Acabou por surgir Ao terceiro Disparso Não estou em erro Era esta a expressão Que eu tinha pensado Portanto Todo o conjunto Em si Era isto Que eu tinha pensado E acabou Por esta E mais outras duas Fotografias Ficarem fixadas Nas montras Da loja De fotografia Durante Durante Algum tempo Algum tempo A época do Natal Sim Durante a época do Natal E até Algum tempo depois Aliás Eu Já não saia de casa Assim Recentemente Algum tempo Não sei se as fotografias Em elas estão ou não Mas sei que estiveram Durante bastante tempo Ok Vou passar aqui para outra Esta fotografia Esta fotografia Pronto Isto foi com uma amiga minha Que Normalmente Foi com quem eu comecei A fazer As minhas fotografias A tentar explorar Porque ela Também gosta de Ser fotografada E Estava sempre disponível Para Para nós fazermos Umas brincadeiras De fotografia E ela Tinha-me falado Que gostava de fazer Umas fotografias Um pouco mais Intimistas E eu tentei pensar Em Formas De Tentar Poder realizar Isto A brincar um pouco Com luz Com sombra Para Torná-las realmente Um pouco intimistas E não demasiado Reveladoras E então Para realizar Esta fotografia Eu tive Para fazer Aquele efeito Como se fosse A luz natural A bater Numa persiana Aquelas tirinhas Portanto Eu fiz uma armação Em madeira E depois fui Pegando tirinhas De fita De fita de E basicamente Eu coloquei A máquina No tripé Coloquei Uma speedlight No tripé Ela estava Sentada No chão Coloquei A máquina Portanto Com o temporizador Para disparar Sozinha E então Por cima Dela Estava Eu a segurar Esta armação Madeira Com as fitinhas E por cima De mim Estava A speedlight E Ficou assim A speedlight Eu também Tive que adaptar Pronto Uma espécie De snoot Para Para tornar O campo De luz Muito menor Com Uma folha De coma eva Para Para canalizar Assim enrolada À volta Só para canalizar A luz Mesmo Para cima Dela E pronto E ficou assim Ou seja Não só O clique Mas todo O trabalho De casa Digamos assim Que tu preparas E que idealizas Sim Portanto Muito interessante Eu vou passar Aqui a outra Esta Opa Esta aqui Pronto Isto Acabam por ser Algumas fotos Isto é uma composição Tu já vais falar Sobre ela Mais outra Menora Eu já vou falar Sobre ela Mas pronto Isto surgiu depois De eu já ter editado Cada um A por si só E pensei Ok Temos três vestidos Diferentes Temos Algo que se aproxima Pronto Os Não os temas Mas A personagem Que está lá Estão todas Mais ou menos Com uma postura Semelhante Então deixa-me cá Ver se consigo Fazer aqui Uma brincadeira Diferente E pronto Está muito gira Está muito gira Vou passar Ok Estas aqui Estas aqui E fazem parte Das tais Que eu te falei Há pouco Que gostaria De eventualmente Fizessem parte De alguma De alguma exposição Estas aqui Também foi Portanto A da direita A imagem da direita Foi feita também Na garagem Cá de casa A máquina Também a disparar Sozinha Com temporizador E eu A segurar O foco Um pouco mais alto Do que o tripé Alcançava Também com a Luz Mais canalizada Para cima Da moça Pronto Para não andar Luz por todo o lado A outra A fotografia Da esquerda Acaba por ser Tem ali Alguns elementos De composição Os adreços Da cabeça São Composição Porque a fotografia Original em si É A do rapaz Portanto Aquela fotografia Foi uma longa exposição E foi uma pintura De luz Feita Com uma escova De fibra ótica Preta Durante esses segundos De exposição Para criar Aquele efeito Ele tinha que estar Imóvel Durante esses segundos Enquanto Eu o ia Por assim dizer Varrendo Com a escova Fibra ótica Só para te dizer Aquele acessório Da cabeça Da fotografia direita Também foi trabalho De casa Palitos Despetava E bandoletes Fogadores Estou a imaginar Estou a imaginar Vou passar Ao outro Então Ora bem Estas aqui Um dos elementos Que eu gosto Muito De ver Em fotografias Para criar Para completar Um tema Passa Pelo Pelo O vestuário Portanto E às vezes Dependendo do tema Quanto mais volumoso Melhor Porque dá para criar Também um pouco De movimento Neste caso Na fotografia Preto e branco Que também tem O original É a cores Nós quisemos Fazer um pouco Diferente Eu Neste dia Estava com Um amigo meu E colega de fotografia O Marco Furtado E nós perguntámos Esta minha amiga Se Se ela Pronto Alinhava a fazer Uma coisa diferente E então O vestido De noiva dela É sempre muito Massacrado por nós E O Marco Tinha aquele acessório Aquela máscara Como adereço E nós quisemos Fazer aqui Isto não tem Um tema específico Mas quisemos Brincar um pouco Com Com isto E também Com a Com a postura dela Eu pedi-lhe Para ela Adotar aquela Aquela postura Pronto Para criar Algum Dramatismo A outra fotografia A cores É a minha afilhada Que também De vez em quando Alinha nestas Brincadeiras Esta fotografia Também faz Parte Daquele tema Que eu gostava De expor Tudo o que ela Tem vestido Aquilo são Só Tecidos Que eu Comprei Compre tecidos Gosto de comprar Tecidos Para fazer Estas brincadeiras Tem ali um pouco Composição Na parte do tecido Vermelho Só para completar E naquela Aurela Múltipla À volta Da cabeça Dela Também foi Uma Foi uma Ediçãozinha Extra Em Photoshop Para dramatizar Um pouco Mais A coisa Estás Gira Muito obrigado Mas basicamente Nestas foi Isso Foi isso Ok Passando aqui A outra Ora bem A fotografia A preto e branco Faz parte Da série Onde Eu retirei Aquela outra Para a composição Das três raparigas E foi precisamente Neste dia Em que Eu e a minha amiga Estávamos Os dois doentes Mas a fazer Umas fotografias Pronto Escolhemos Um Um local Um pouco Atípico Acho que dá para perceber O que é O que ela tem vestido Aquilo Foi improvisado Em dez minutos Portanto Com aqueles Tais tecidos Que eu vou Comprando E então Levei Uma caixinha De alfinetes E Idealizei aquilo E então Estive Moldando Aquela Aquela Vestida Improvisado No local Nela Preso com alfinetes E Pronto E acabou por Certa forma Resultar Também Por causa do movimento Da postura O ambiente Assim um pouco Atípico Pronto Foi interessante A fotografia A fotografia A fotografia À cores Nós Aliás O Marco Furtado Tinha convidado Esta moça Para colaborar Connosco Com aquelas Brincadeiras de fotografia Que nós fazemos E também Ele trouxe Alguns acessórios Nomeadamente Aquela Aquela Viseira Aquela Pala E nesse dia Até Nós já estávamos A fotografar E Veio ter Connosco O Lino Borges Que Também Acabou por nos dar Algumas dicas De luz Também muito interessantes E pronto Tivemos ali Um Um bom bocado Interessante E basicamente Foi isto O objetivo era Só mesmo Focar naquela Parte Dar ali Um toque Diferente Com aquela Com aquela Cor Nestas Acabou por ser Isso Assim Ok Esta é do pico Portanto Uma imagem Vale muito Como se Costuma dizer Esta é do pico Basicamente Isto Quem tira fotografias Tem que estar Sempre Com o olho Apontar para a montanha E então Isto Eu lembro-me De Salvo o erro De ir a sair de casa E olhar para a montanha E começar a ver Esta formação De nuvens E correr Para dentro de casa Para vir buscar A máquina fotográfica E Ir que nem um maluco Para a zona Da paisagem protegida Para tentar Apanhar Este cenário Usaste tripé? Não Não usei tripé Não usei tripé Para tentar Apanhar este cenário O melhor possível Tira aí Algumas fotografias Pronto Mais Mais zoom Menos zoom A lente Para pronto Ficar com Alguns registros Deste cenário Que achei interessantíssimo Ok Vou passar Vou passar aqui A outra Olha Neste dia Estava muito Aborrecido Neste dia Ninguém diria Não Neste dia Por acaso Eu tinha Eu tinha Combinado Em fazer Uma sessão fotográfica Tinha um Combinado Comigo Aliás Mas tinham Falhado E eu Já tinha tudo Preparado E o material Todo dentro do carro E eu pensei Ora Rolas Então Mas Eu já tenho isto tudo aqui O que é que eu vou fazer Então A noite até estava boa E um dos acessórios Que eu tinha Era Aquilo Aquilo Acessório de luz Aquilo Pronto Não Não passa De uma Daquelas Daquelas Espadas dos miúdos Daqueles brinquedos Que tu compras Numa loja de brinquedos Qualquer Por Tuta e Maia E que acabou Por Pronto Resultar E então Decidi montar o tripé Isto para não ir a seco Para casa Sem nenhuma fotografia Tinhas mesmo Que fotografar Naquele dia Tinha mesmo Que fotografar Senão me ia acabar Por chegar a casa Mesmo a aborrecer E então A noite estava agradável Acabei por ir Também para a zona Da paisagem protegida Montei a máquina No tripé Lembras-te Que settings Usaste aqui? Os settings Que usei aí Portanto A exposição Foi de 30 segundos A abertura Penso que 5.6 E o ISO Não faço ideia Para ser sincero Mas como estava Uma noite de lua Claro que não podia ser Um ISO muito alto Senão ia reventar Por todo o lado Mas pá Não sei Se é um ISO De Gostos 400 500 600 Não sei Alguma coisa assim Mas se a exposição Foram uns 30 segundos E a abertura Normalmente uso Salve alguma exceção Anda pelos 5.6 E depois limitei-me A ficar fixo No mesmo lugar E a tentar visualizar Como é que ficava Aquela espécie de Estranha esfera Criada à minha volta Ainda fiz umas Duas tentativas Antes de Antes de Conseguir fazer Esta Esta fotografia E fui satisfeito Para casa Com o comando Não é? Foste disparando? Não, não, não Eu não uso o comando Sei que Devia ter Muitos mais acessórios Do que aqueles que tenho Mas pronto Limito-me a colocar A máquina de tripé O mais seguro possível E utilizar o temporizador Ok E corro para o sítio Ela dispara Aguenta aqueles 30 segundos A fazer a exposição E Eu fui rodando Para fazer Aquele desenho de luz E pronto Basicamente foi isso Gosto Obrigado Next Ah pá Olha Esta fotografia Estava com o meu irmão Estávamos também Na zona da paisagem protegida E Eu já andava Há algum tempo Para experimentar A fazer A fazer isto Já tinha feito Algumas tentativas Mas Pronto Não como esta E então Sabia Onde é que Onde é que Estava A estrela polar E então Tentei Colocá-la Diretamente por cima Do moinho Da zona da paisagem protegida E isto acabou por ser Um Um stacking De 90 e tal Fotografias Salvo eu Isto foi Um bocadinho arriscado Porque Como eu não tenho Um comando Eu tive que Colocar a máquina de tripé O mais fixo possível Portanto também não havia vento E eu tive que ir manualmente Fazendo Cada disparo Portanto o foco já estava definido Eu tive que ir fazendo manualmente Cada disparo Uns a seguir aos outros Isto Num total de Salvo erro 94 Acho 94 Disparos Correndo sempre o risco De não Resultar Mas 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 fiquei contente Com Com o resultado Também está muito interessante E depois Claro que Utilizei O Software próprio Para fazer o stacking Das fotografias Para criar este Esta Esta fotografia final Felizmente ficou Vou passar a outra Ora bem Esta foi numa daquelas saídas noturnas Com algum pessoal Que gosta de andar para a noite A fotografar Quando está a bom tempo E o destino quase que sempre obrigatório É a logo da capitão E então Neste dia até Eu não estava assim com muita paciência Para fotografar Fui mais pelo convívio Pronto Para estarmos a rir um pouco Porque também é sempre muito importante Mas pronto Acabei por Acabei por Por fazer Salvo erro Umas Três fotografias Assim deste género Até conseguir Fazer Esta Como Eu queria Levei A minha speedlight Comigo Na mão E durante aqueles Segundos de exposição Disparei para o chão E depois Levantei logo o braço Que era para não Não fazer grande diferença Depois na fotografia final E disparei-o igualmente Que era para Pronto Quer para iluminar o chão Um pouco Para não ficar Extremamente escuro Quer também Para depois Ficar aquela Aquela luzinha na mão Pronto Mas foi Foi uma daquelas saídas De convívio Mais assim É interessante Por acaso Não tenho muito por hábito Fazer isso Mas Acho que depois desta quarentena A ver se começo A fazer umas coisas diferentes Sim Especialmente a parte do convívio É muito É muito boa Esta Esta Também olha Foi Naquela zona ali Próxima Na Portanto na transversal Perto da transversal Estava com o meu irmão Neste dia Isto até acho que é na entrada Da lagoa do capitão Junto à estrada E E havia Simplesmente este arco Espetacular À volta da Pronto Da lua E Epá E era quase impossível Não aproveitar O cenário Especialmente Porque naquele momento Em que estávamos lá E no sítio onde estávamos Conseguíamos apanhar Portanto Exatamente Por cima Por assim dizer Do pico A fotografia original É a cor Eu depois Acabei por Convertê-la para preto e branco Que achei Que até ficava interessante Mas Sim Foi noutra Daquelas saídas noturnas Em que Pronto Não temos muito para fazer Então olha Vamos lá tirar umas fotografias Que está interessante Rentabilizar Sim Esta aqui é uma É uma composição De três fotografias Isto foi Portanto Numa expedição De fotografia Também organizada Pelo Terry Costa Portanto Isto ainda Também no Finch E então nós fomos À Graciosa Isto foi o ano passado Foi Portanto Foi pessoal da fotografia De algumas De algumas ilhas Daqui do pico Fui eu O Marco O Furtado Mas também foi O Pedro Silva O David A Ana Cristina Portanto Éramos um grupo Um grupo De malta De malta fixe E então Um dos sítios Que nós fomos visitar Era Portanto Uma propriedade De um senhor Eu não me lembro bem A nacionalidade Penso que é italiano E também não me lembro o nome Mas que ele tem Ele faz Portanto Criação De burros Portanto Para proteger A espécie Tem aquela espécie De santuário E nós andámos lá No terreno Dele No meio dos animais A fotografar E eu achei interessante Fazer estas fotografias Portanto Com um ângulo Portanto Um ângulo um bocado Mais Inferior E apanhá-los Diretamente Também nas fotografias Originais A arrebentar um pouco Do cenário Com o casto Debaixo deles Não? Sim A fotografia Estava Pois E eu nem estava A ver bem O que é que estava A fotografar Porque Eu estava Eu só pegava Na máquina E baixava a máquina Mesmo Para Para baixo Mas é interessante Porque parece mesmo Que eles estão A olhar para ti Está espetacular É Mas eles Por acaso Nem estavam Olhar para mim Eles estavam Olhar Era para a máquina Porque eu estava A assegurar a máquina Pronto Junto ao chão E eles olhavam Para a máquina E eu disparava Algumas fotografias Claro que não Saíam bem Mas depois tive a sorte De apanhar Isto são três fotografias E depois fiz Fiz esta composição Porque achei interessante As expressões Muito interessante Gosto E a questão As orelhas Os de lado As orelhas estão para cima Do meio A orelha está Para o lado Está espetacular Está mesmo Muito gira Por acaso Achei que sim Achei que ficou Assim um bocado Até pouco cómica Esta também foi Na Graciosa Nós Tínhamos Saído por grupos Por vários sítios E então No grupinho Em que eu estava Nós Passámos por este Moinho Abandonado E acabámos Por parar Saltámos todos Para o terreno E acabámos Por todos Fotografar Este Este tema Achei interessante Fazer Assim a fotografia Desta forma Acho que também Os outros colegas Meus acabaram Por fazer Gostava de ver Esta foto A preto e branco Eu Tenho Uma outra Foto Porque Eu não tirei Só esta Acabei por tirar Mais umas duas Ou três talvez Mas peguei numa outra Também Tirada No mesmo sítio E também Vou brincar aqui Um bocadinho com ela A deixar estes verdes Por o resto Deixar o resto Sem saturação Ou só um moinho Com cor E o resto Sem saturação Acho que ficaria Muito interessante É mas por acaso Tem uma que converti Toda para Preto e branco Depois É de Enviar Para tu veres Envia Envia Eu acho que sim Envias Ou publicas Na tua página Que depois A gente está De partilhar isso Sim Com certeza Que sim Passando aqui A outra Esta para mim É das mais Interessantes Das tuas brincadeiras Da tua composição Ok Bem Estas fotografias Foram possíveis Graças A disponibilidade Da Sofia A Sofia É uma boa amiga Que esteve a viver cá No pico Durante Durante algum tempo Mas que acabou por Regressar ao continente Ela é do continente A área de formação Dela Portanto É a dança Acho que é óbvio Nota-se E então Pronto Para fugir um pouco Àquelas fotografias normais Eu também gosto De tentar Captar movimento E quem melhor Do que a Sofia Para me ajudar A mim E ao Marco Furtado Que também estava A fotografar Nesse dia E pronto E ela colaborou Connosco Aceitou Com todo o gosto Isto Estas fotografias Foram realizadas Numas instalações Abandonadas Que tinham espaço suficiente É também uma composição Não é? É uma composição Cada uma destas fotografias Portanto É uma fotografia individual E esta composição Surgiu Não há muito tempo E eu pensei Que Possivelmente Ficaria Algo interessante Portanto Juntei As três As três fotografias Ou seja O tema principal Que é a Sofia Apenas Em Em um registro Diz-me uma coisa Nesta composição Que tu fizeste Era possível Por exemplo A do meio Ficar a cores E o resto A preto e branco Sim Ok Era possível Era sim Já agora Estas fotografias Foram feitas Portanto Quase Completamente Às cegas A Sofia Pode confirmar O Marco Pode confirmar O que nós fazíamos Portanto As speedlights Que nós temos Claro que só disparam Quando nós fazemos A fotografia Portanto Não tem aquela luz Contínua Para De presença E então Nós tínhamos As speedlights Montadas O que fazíamos O que fazíamos Era portanto Focar Previamente Na Sofia Com a ajuda De uns focozinhos Portanto Imagina que eu estava Aqui a fotografar O Marco O Marco Iluminava A Sofia Com uma lanterna Eu focava Nela E depois Ela podia Só mexer Na horizontal Que era para Pronto Se ela se Se mexesse Não mexeres Na profundidade De campo Não mexer Na profundidade E nós depois Fazíamos quase Uma contagem Sincronizada Pronto Prefiníamos Mais ou menos O que é que O que é que Ela podia Realizar Movimentos Ela dava As suas sugestões E fazíamos A nossa contagem Ela realizava Um movimento Totalmente Às escuras E nós disparávamos E tínhamos a sorte De ir captando Isto Muito Muito Interessante Parabéns Por esta composição Obrigado Ok Chegamos aqui À primeira Tens aqui Um 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 Belíssimo Portfólio Hélder Portanto Salvei Confirmar A minha intuição E o facto De eu olhar Para as fotos E gostar E te convidar Para vês aqui Partilhar um bocadinho Sobre Sobre as tuas fotos Nós combinámos Em ter aqui As tuas dicas Ter tu Mostrares-me Um bocadinho O antes E o depois De duas ou três fotos Eu vou mostrar aqui E depois tu Falas um bocadinho Muito sucessivamente De De cada construção E temos aqui A primeira Temos o antes Não é? E o depois Temos o antes Temos o antes E o depois Pronto Isto foi aquela fotografia Que Que nasceu Já Muito depois De eu ter feito A edição Individual De cada uma Portanto As do antes São as fotografias Por editar O que eu fiz Basicamente Foi utilizar Cada uma Das personagens Para colocar Na Na fotografia final A fotografia final Só quem faz parte Originalmente dela Portanto É a moça Que está Com o vestido Vermelho Que é fadista E que vive Nos Estados Unidos E que veio cá E que quis ser Fotografada Por mim E isto foi No vulcão Dos capelinhos Isto é Obviamente Uma composição Eu tive No caso dela Utilizar Duas Fotografias Porque havia Um elemento Especialmente Que Que eu queria Alterar Alterar Sim Alterar Portanto Acabei por adaptar Fazer uma adaptação Do rosto Porque Na Na fotografia Final O rosto Ficava muito sombreado De um lado E então Eu tive que fazer Uma adaptação Da outra fotografia Portanto Brinquei Bastante Quanto tempo Demoraste Por exemplo A fazer esta Construção Sabes? É pá Esta construção Eu não sei precisar Quanto tempo Mas Sei que foram Algumas horas Sei que foram Algumas horas Até Até ficar Aquilo que Pronto Que eu achava Que Estava Minimamente Ok Mediante A brincadeira Que eu queria fazer Foram Foram Algumas horas Porque depois Tinha que Encaixar Corretamente Os outros Elementos Tinha que Fazer um pouco De composição Em algum Dos outros Vestidos Para Para completar Mais um pouco Tive que fazer A composição Do rosto Tentar Balancear um pouco As sombras Em algumas delas Para 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 tentar Mais ou menos Que A luz Basicamente Sombras Os níveis Os níveis Escuros Puxá-los Um pouco Para Pronto Para tentar Clareá-la um pouco E também Diminuir um pouco De Realce Na parte Da luz Que eu desenhei Porque ela estava Um pouco Não exagerada Mas estava Um pouco Mais claro E então Tentei Diminuir ali Um pouco Tirar-lhe um pouco O realce Para Para ficar Assim Depois tentei Pronto Compensar Com Algum Contraste Pronto Voar um pouco A luz Sombra Pronto Basicamente Passou Passou Por isto Até não foi Uma Não foi assim Uma edição Muito Muito chata Interessante também Finalmente Mais uma Ora bem Pronto Esta Esta fotografia Pronto Já falámos dela Esta fotografia O material Que eu utilizei Para fazê-la Foi muito pouco Mesmo A luz Foi muito simples Outra vez Foi uma Speedlight Montada Com Numa Softbox A máquina Desparou sozinha Com o temporizador Pronto Eu orientei A moça Para a expressão Que eu gostava De obter Ela fez Algumas tentativas E depois Conseguimos Esta fotografia E então Por trás dela Havia um pano Escuro E nesta fotografia A única Iluminação Que houve Eu estava a assegurar Portanto Na softbox Com a Speedlight Por cima dela Não diretamente Porque eu também Queria que Reflete isso Um pouco Num refletor Que estava Por baixo Por baixo Dela Portanto Para compensar Um pouco Basicamente O que fiz Aqui Foi Tentar Realçar A fotografia No que diz respeito A cores E a luz Tentar Anular um pouco As sombras Restantes Que ainda Haviam E depois Fazer uma Uma pequena Composição Ali no Acessório Da cabeça Só porque Nos meus trabalhos Manuais Eu devia ter colocado Ali mais uma bola Mas não Coloquei Mais uma ou duas Pelo menos Que esteja a ver Mais uma ou duas Pelo menos E então Mas foi só esse Que é um complemento Digital Porque o acessório Inicial Está ali À vista Mas Mas sim Foi feito Com relativamente Pouco Depois foi mais Uma questão De Pronto Também Polir um pouco Tirar alguma Imperfeição Daquelas Imperfeições Temporárias No rosto Pronto Aquelas marcas Que não estão Sempre por lá Muito Estás-te parabéns Helder Obrigado Gosto bastante Da construção Que tu Que tu consegues Fazer Das tuas fotos Eu ia também Mostrar Um bocadinho Da minha fantasia Digamos assim Força A minha fantasia É um bocadinho Diferente E E não sei se tens visto Os outros programas Eu Vim um pouco de alguns Pronto Eu tenho Digamos Que estou aqui A apresentar As minhas fotos Cronologicamente E estou a editar Novamente fotos Desta vez Fui buscar Um projeto Onde tive O prazer O gosto Em fotografar A convidado Da Joana Da arte E Do DLJ Que eles Construíram Uma Uma canção Uma música Digamos assim Digamos assim Com a ajuda Dos alunos Da minha escola Do ensino especial Bem como A Santa Casa Da Misericórdia E o Rádio Clube Colaboraram Nesta construção E também Outros cantores Aqui da ilha Que depois Entretanto Já vou Passar aqui Algumas fotos Onde eles Aparecem Como a Sónia O Denga Algumas pessoas Legadas A arte Da música Mas o mais Importante Para mim Foi mesmo Eu ter Fotografado Os alunos Que trabalham Comigo Diariamente Portanto Eu vê-los Não do contexto Da educação física Que é a minha área Mas sim Na arte Da fotografia Eu transformei Todas elas Em preto e branco Porque é o que eu Gosto De fazer Neste caso Temos aqui O Érico Que é É meu aluno Lá está Como já disse Depois A Joana Que foi Uma das autoras Do videoclipe Juntamente Com alguns alunos Aqui É uma Das minhas Colegas De trabalho Com a sua turma Que este ano Esta turma Mantém-se toda Portanto Isto foi em 2018 E isto realmente Deu-me um gozo Diferente De brincar Com Com estas Fotos A fantasia Que é a que elas Mostram É mesmo As emoções Que é o meu registro Que é o que eu gosto De fazer De captar emoção De estar atento A determinados Pormenores Isto é o Nuno É autista Este ano Fiz uns registros Fotográficos Enquanto ele Jogava Polibat Quando experimentei A minha Fuji Com uma lente manual Portanto Ele a jogar Polibat Que é do género De ténis De mesa E eu a focar Manualmente Portanto Foi um desafio Brutal Deve ter sido interessante Muito giro mesmo E a expressão dele Portanto Esta é a expressão Do Nuno Ele é Ele é fantástico Ele é fantástico mesmo É delicioso É muito bom mesmo Muito bom O Daniel Aqui num gesto De carinho Com um aluno Que entretanto Este ano Foi para Luxemburgo A Joana A dar as mãos Também a esse aluno Que entretanto Já se foi embora A Ana Teresa É difícil Trabalhar com a Ana Teresa Porque ela não consegue Parar quieta Ela tem um distúrbio Bastante acentuado Mas Mas é muito rico Aqui foi na minha escola Onde tivemos a presença Do Vasco Com a RTP Açores Onde houve um registro Porque depois nós Enquanto eles iam Fotografando Enquanto eles iam cantando Eu ia fotografando E entretanto Aproveitei outros momentos Também para fazer Outros registros diferentes Esta foto É um abraço Eu publiquei esta foto Também na semana passada Não é que eu me esteja a valorizar E não é isso O mais importante Mas Com este projeto Eu concorri Pela primeira vez A um concurso internacional Do Monovisions Que é preto e branco Concorri com uma série De oito fotos Dentro do fotojornalismo E esta foto Teve uma menção a rosa Para mim foi Extremamente gratificante Não pelo facto De ter recebido A menção Mas Por ter sido Com estes alunos Por ter sido neste registro Portanto eu fiquei Muito contente Muito contente mesmo Fiquei Sem palavras Não estava nada à espera Mas Mas a foto em si Revela muito Daquilo que foi o projeto Do carinho Do amor Da partilha Da alegria Do abraço Foi muito interessante mesmo E fiquei mesmo Muito Muito sensibilizado E claro Se tivesse de dedicar A alguém Dedicaria Aqueles alunos Porque eles foram Espetaculares Neste projeto Parabéns a ti E a eles Muito obrigado Aqui é outra foto O Rodrigo Que o tal Lamiú Que foi para Foi para o Luxemburgo Estes alunos Por exemplo Este o Rodrigo Em 2018 Não era meu aluno Mas estavam ali todos Este ano Foi meu aluno Portanto eu consegui perceber Como trabalhar com ele também Aqui já foi dentro Do Rádio Clube de Angra Aqui tive alguma dificuldade Porque eu não tinha flash Naquela altura Usei a 50mm A 1.8 Que era uma das lentes Que tinha Nos outros registros Na escola Usei a 55-200 Que é uma lente Completamente diferente Um bocadinho mais Telo Digamos assim Sim Portanto tive alguma dificuldade Algumas fotos Tive que transformá-las Aqui um bocadinho Porque elas tinham Muito ruído Ou seja Sem flash A 1.8 É luminosa Mas Aqui no Rádio Clube de Angra Aquilo era Foi muito difícil mesmo Aqui também No Rádio Clube de Angra O Érico A querer experimentar O microfone Outro registro Aqui o UDL Que foi o compositor Da letra Digamos assim Esta foto também publiquei Esta semana E depois fiz um Pequeno texto sobre ela Porque Relacionado com O beijo Esta senhora É a Dona Fátima É a auxiliar Que trabalha diretamente Com estes alunos Com esta turma E é uma senhora Incansável Que merece Todo o reconhecimento Do trabalho que ela faz Com eles E eu gosto muito dela Mas tu sabes que Assim Independentemente De De Pronto De eu optar um pouco Por fotografias Que obviamente São mais encenadas E isto para mim É que acaba por ser fotografia E tu abordas Fantasia Mais construídas Diferentes Sim, sim, sim E tem o mesmo valor Tem o mesmo valor Eu acho que isso Eu acho que é a riqueza Desta arte É o valor Que a foto Pode ter De diferentes contextos Seja de retrato De paisagem De fotojornalismo Editorial Whatever Eu acho que é a riqueza Que elas transmitem Mas olha Sim senhor As tuas Estás completamente Muito parabéns Aqui já é Obrigado Aqui já é Na Santa Casa da Misericórdia Depois fui apanhando Alguns idosos Que estavam lá E muito interessante Eles vibraram No dia que estivemos ali E que Tu que trabalhas Numa Santa Casa da Misericórdia Não é? Sim Digamos assim Aqui O referão Da letra Que estava na mão De uma senhora A minha colega Alice Com o Nuno E o Érico Também lá Da Santa Casa Outra senhora Esta é das minhas Fotos mais interessantes Lá na Santa Casa A expressão Com que a senhora Estava Ela nem se apercebeu Que eu fiz a foto E eu gosto Muito Dela Gosto muito Da Da emoção Que ela me transmite De Tranquilidade Serenidade E que estava a apreciar Alguma coisa Que na altura Não me Não me percebi O que era Mas fiquei Fascinado por ela Então Tu captas A pureza Das emoções Da emoção É excelente Novamente O Daniel Que gostava muito De De brincar Com o Com o Rodrigo O de cadeira De rodas Que já foi Embora Outro senhor Também lá Na Santa Casa Este sim Estava a olhar Para mim A perceber Se não ter Feito a foto Estava com Cara de poucos Amigos Mas ele Ele teve Ele teve O tempo Todo assim Teve o tempo Todo assim Ok O Márcio Borges Que fez o vídeo Deste projeto Naquele dia Levou a sua máquina E fez também Umas fotos Ele foi o meu primeiro Convidado Desta Desta rubrica O Márcio é um espetáculo E eu fiz esta foto Transformei-a aqui Um bocadinho agora Porque eu voltei A editá-las todas Algumas que não tinha editado E outras que já tinha Quando concorri ao concurso Mas mesmo assim Dei aqui mais um toquezinho E nesta do Márcio Eu transformei É completamente diferente Portanto lá está Brinquei com ela Usei um dos filtros Do Lightroom E depois Pechei aqui um bocadinho Pelos contrastes Pelas sombras E brinquei um bocadinho com ela Gosto Bastante Uma das fotos finais Com o DL O que é que eu gosto Muito desta foto Gosto do contraste De gerações Os miúdos O DL Que é o artista Os idosos A cadeira de rodas E os outros lá atrás Num plano Mais desfocado Mas também igualmente A participar naquela festa Eu lembro-me Que fotografei aqui Com a Com a 50mm E estava em 1.8 E foquei ali Mais um bocadinho O DL Se calhar até nem estava 1.8 Talvez um 2 2.0 Porque Aparece aqui alguns miúdos Um bocadinho também focados E lá atrás ele está desfocado Mas está Tem um boquê Não tão acentuado Digamos assim Mas gosto muito desta foto Mas tem uma coisa Muito interessante Nesta fotografia É que Esta fotografia Está muito interessante E especialmente Porque As faixas etárias Não estão Definidas Portanto Está toda a gente No meio de toda a gente Exatamente É isso mesmo Outra senhora Que também Estava muito atenta À festa Gosto Gosto mesmo A Dona Fátima E o Daniel O Daniel Sempre Ao rubro É um espetáculo Mas isto é delicioso Captar estas imagens Isto é delicioso Captar estas expressões puras Muito 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 mesmo Aqui o DL Com o José Que também é autista Na altura não era meu aluno Hoje em dia É meu aluno E a Joana Eles estavam a pousar Para o Márcio E eu gosto De fazer estes registros Onde as pessoas Não estão a olhar para mim Não estão a pousar para mim E eu quero captar Estas emoções Sem eles darem por isso Isto é o que eu gosto de fazer Fica excelente Aqui Foi O Já num Num final Do Do projeto Digamos assim Onde o DL Convidou Aqui alguns Colegas Artistas O Deng A Sónia Para Voltarmos a fotografar Voltarmos a construir A música E fazer uns registros E o Márcio Fazer Uns vídeos Neste caso De um local diferente Ok Isto foi ali na Prainha Aqui na Não sei se conheces Aqui na Terceira Sim Também já vivi por aí Uns nove meses Pronto Ok Então sabes o que é que eu estou a falar Sim Sério Pronto E voltamos à primeira Este projeto Obrigado Helder Muito obrigado A este projeto Realmente Foi o meu primeiro projeto Digamos assim Muitas delas Eu transformei as fotos Com Granulado Usei muito o granulado Aqui porque gosto Da foto granulada E tive Imenso prazer em fotografar Passando aqui Há minhas dicas Que Já vamos com Uma hora e 15 Helder Portanto o tempo passa a correr Como tu podes imaginar Epá E logo eu Que Estava com problemas Em falar Há minhas dicas Para este Para este programa Neste caso A minha dica É E tu Que és um autodidata Portanto Vais perceber o que eu vou dizer Tu e outros Mas tu especialmente Para aquilo que eu percebi Que não tens Nenhuma formação específica Eu sigo muito Aqui este colega Que eu acho que ele trabalha Também diretamente com a Fuji E uma vez que eu agora Estou na Fuji Também Eu o sigo muito E ele tem uns vídeos Muito Muito interessantes Onde fala sobre Todas as câmaras De Fuji Porque Esta câmara É muito semelhante Nos elementos Que Da composição da luz Na abertura Na velocidade No easy No easy Porque é tudo manual E tu jogas com tudo Fora do Do visor Digamos assim E é E é completamente diferente Desse LR E como eu descobri Este Este moço Acho que até foi Através do grupo Que eu estou no facebook Da Da Fuji E fizeram lá esta partilha E eu agora acompanho E tento sempre Que posso Ver um dos vídeos dele E ir acompanhando Ele tem muita coisa aqui Portanto esta é a minha dica Para este programa Para este programa Acompanhar aqui Os thirdos Para Aprender Mais um Um pedacinho De Da Fuji Helder Finalizando Finalizando Quero Muito sinceramente Agradecer-te Pela tua partilha O que veio O que veio confirmar É óbvio É óbvio que uns Têm mais capacidade Do que outros Assim como outras profissões Uns são melhores médicos Outros são melhores professores Mas não é por isso Que eles não fazem O que gostam E Como eu me identifiquei Com o teu registro E senti Confessar mais um bocadinho Nós também A percebemos Mais do que a pessoa Mas é o que é Cada um é como cada qual Cada um vive à sua forma Vive da sua maneira E esta é A forma como eu vejo As coisas neste momento E é como eu gosto De estar Tanto na minha profissão Como neste hobby Que tenho dedicado Algum tempo a ele E que me levou A criar esta rubrica E neste caso A ir já no quinto programa Por isso mais uma vez Te agradeço Do fundo do coração Fico mesmo muito contente Por teres aceitado Obrigado pela tua partilha Obrigado pelo teu conhecimento Continua A trabalhar Em ti Na tua fotografia Porque não Deixe-te aqui um registro Um conselho Digamos assim Fazeres Alguma formação específica Eu falo para mim Que foi muito importante Para aprender mais um bocadinho Seja de edição Seja de flash Seja de De iniciação A fotografia Eu já fiz dois cursos E vou continuar A fazer mais Por isso Muito obrigado Eu é que tenho A agradecer-te Pelo teu convite Como tu disseste A nossa conversa inicial Foi um bocadinho Passou por um estado De nervos Eu fiquei Ainda durante um bom bocado A pensar Então O que convida José Franco António Araújo E depois convida-me a mim Ok Todos são fotógrafos É pá É assim Eu só te posso mesmo Agradecer Pelo teu convite E pela Pela tua disponibilidade Como te disse E como sabes Eu faço aquilo Que Pronto Que gosto As imagens Que surgem Como produto final É aquilo que eu acho Que visualmente Fica engraçado Seja mais ou menos Fantasioso Dentro também Portanto Das possibilidades Que tenho Com o material Que tenho a realizar Por isso Muito Obrigado Mesmo Obrigado Então bom Vou Deixa-te ficar por aí Que eu vou só finalizar O Este programa Amigos Está feito Uma hora e vinte e um minutos Portanto acho que Está tudo dito Não é preciso De dizer muito mais Foi um prazer Estar aqui À conversa Com o Hélder Gonçalves Picaroto Uma ilha Que eu conheço Muito bem E ele mostrou Realmente A sua arte A sua fantasia A sua fotografia Ok Mais coisas Próximo Próximo convidado Vou ter o Mike Maciel Ele vai estar Comigo À conversa Na próxima Segunda-feira É um formador É fotógrafo Profissional Portanto Tem muito Para vir Partilhar Aqui comigo Vou já Levantar um bocadinho A ponta do véu Num Programa Seguinte Pretendo fazer Algo diferente Não vou convidar Nenhum fotógrafo Mas vou convidar Alguém Que Eu já Fotografei Várias vezes E quero mostrar Um bocadinho Daquilo que fiz Sem Nenhuma Condições Em termos De lentes Em termos De espaço E depois Quero mostrar Aqui A transformação A evolução Que consegui Fazer Porque também Fui aprimorando As técnicas E também As lentes Que fui adquirindo Por isso Fiquem atentos Que eu vou fazer Um programa Com 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 Essa convidada É uma mulher E que vai me divertir Bastante E essa pessoa Também vai ficar Muito satisfeita Ela já se está A preparar Eu entretanto Também já estou A preparar As fotos Dos vários registros Que tenho com ela Portanto estou Super entusiasmado Para chegar lá Mas antes disso Mike Maciel Na próxima semana Não se esqueçam Facebook Instagram Youtube Partilhem as vossas fotos Se tiverem alguma dúvida De como criar Fotografias com fantasia Contactem O Hélder Gonçalves Porque tenho a certeza absoluta Que ele vos irá ajudar Estará disponível Sugestões Podem fazer também E fico muito contente Por terem visto Mais esta gravação Uma boa semana Para todos E amanhã Conto Deixar o vídeo Na minha página Do Youtube Na quinta-feira Fazer a publicação Com os Três ou quatro registros De fotos Que foram apresentadas Aqui no programa E no próximo sábado Faço o videoclipe Do Mike Maciel Obrigado a todos E uma boa semana E no próximo sábado E no próximo sábado E no próximo sábado E no próximo sábado direio